Fala galera do nosso canal, eu sou o Gabriel Escriba Eu sou o Gabriel Escriba e seja bem-vindo ao canal dos irmãos Escriba Galera, hoje vamos fazer playlist de funk aqui pra vocês A gente separou as músicas que a gente tá escutando mais no momento Os fãs que a gente tá ficando mais no momento Então acompanha aí, tem várias músicas maneiras Isso aí ó Acompanha, vai baixando Vai baixando todas aí Já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, estamos chegando a 300 mil Então mano, se inscreve, compartilha esse vídeo pra todo mundo Não sei como vai ser pros amigos, bota no Instagram Segue a gente no Instagram que vai te aparecer aqui embaixo Então bora pras músicas, vê se vocês vão gostar aí A primeira música é Vamos Pra Gaiola do F Pedro Trembala e MC Kevin O Cris Segunda música, Agora é Tudo Meu Seu coração não faz tum tum Agora ela só bate com bum Terceira música, Confia Na Sua Amiguinha do MC Don Juan Tu confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha Confia na tua amiguinha, confia na tua amiguinha Com você ela dá joinha, longe dá uma sentadinha Quarta música, Hoje do Pagarel, do MC Livinho e do Renan da Penha Quinta música, Bota Pra Tremer, Pedro Sampaio Sexta música, Quer Mais, da MC Mirella e MC Pocahontas Tô dando risada, é bem da tua cara Sentando, quicando e jogando pra trás Quer mais, quer mais, quer mais Aguenta, vai, mais, vai, 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 vai Aguenta, vai Sapequinha da Lecha e MC One Bota essa bunda pra bater Bate, bate com pressão Bota essa bunda pra descer Então faz descer, descer bundão Bota essa bunda pra... Sente esse grave, eu quero ver Jogar bem com vontade Duvido, aguenta Você não sabe Mas vai acelerar Vai acelerar não? Agora é Parado no Bailão Do MC L Da Vinci MC Guri Que que é isso? Que que é isso? Vamo mano Eu Parado no Bailão No Bailão Ela com popô Agora é MC Kevin MC Davi Pra inveja tchau Pra inveja tchau vai Já fui Já fui Pros perreco é tchau Dançar 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 Se a gente esqueceu de alguma música Deixa aqui nos comentários As músicas que vocês querem pro próximo vídeo E se esse vídeo bater 10 mil likes A gente vai fazer a parte 5 desse vídeo Não, 4, 6, 6, 7 Aí tem vários fãs de funk ainda aqui no canal Se você quer a próxima Vê aqui, faz maratona em mãos incríveis E se você quer a próxima, 10 mil likes nesse vídeo Então compartilha esse vídeo pra todo mundo Aperta aqui embaixo assim, compartilhar Manda um WhatsApp pra todos os seus amigos Isso aí, segue aí no Instagram Até o próximo vídeo, galera Tamo junto Beijão Um beijão pra nós